De assunto pra gente falar agora do clássico de domingo, Cruzeiro e América no Mineirão, 4 da tarde, jogo ao vivo na Globo. Vamos pra Toca da Raposa? Maria Cláudia Bonucci tá lá, semana passou, Cruzeiro treinou, mas todo mundo tá querendo saber. O Matheus Pereira, vai ou não vai pro jogo, Bonucci? Boa tarde. Tudo bem, Maurício? Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá com a gente. Olha, o clima por aqui é de bastante otimismo em relação ao retorno dele. Ele viu isso porque, depois de vários dias, né, treinando só a parte física, separado dos outros jogadores, ontem o Matheus Pereira, ele fez parte do treinamento junto com os outros jogadores. Ele que tá fora da equipe há mais de dois meses depois de ter sofrido aquela lesão no joelho esquerdo. Mas, ó, a comissão técnica do Cruzeiro ainda vai avaliar se ele não vai sentir nenhum incômodo, né, até domingo, se não, aí sim ele pode voltar a ser relacionado. Outro cara que tá vivendo essa expectativa por aqui é o lateral Wesley Gasolina, que tá parado desde fevereiro, depois de ter passado por uma cirurgia no joelho. O Gasolina já vem treinando em campo com bola, mas como o caso dele foi mais grave, né, ainda deve demorar mais um pouquinho pra aparecer na lista de relacionados. E aí é o seguinte, né, com essa espera pelo Matheus Pereira, o time pra domingo ainda tá indefinido, mas o traje não tá, não. A gente pode não saber o time do Zé Ricardo, mas o uniforme tá definido. Camisa azul, short e meião brancos. É assim que o Cruzeiro vai enfrentar o América. Quem escolheu foram os sócios torcedores, em votação promovida pelo clube. Mas e nas ruas, qual a combinação mais popular? Pois esta vida não tá sopa, eu pergunto com que roupa, com que roupa que eu vou. De que forma você escolheria? Monta lá pra gente ver. Eu escolheria a camisa azul, que é de lei, né. Colocar a branca, né, camisa da sorte. O short, eu colocaria esse short branco. Short azul. Então que é a meia? A meia azul. E meia as brancas. Eu prefiro assim. Eu penso que o que mais se usou na história foi o azul com branco e branco. O azul, bermuda branca e meião azul. É o que você mais gosta. É o que mais linda, hein. Olha lá, coisa linda do mundo, senhor. Foi com essa combinação que o Cruzeiro levantou três das seis taças da Copa do Brasil. Essa campeão da Copa do Brasil, Cruzeiro. E as duas da Libertadores. O Cruzeiro é campeão da Libertadores em 1997. Esse ano, o uniforme mais usado pelo Cruzeiro como mandante foi o todo azul. Dos 20 jogos que o time fez em casa, em 10 ele tava assim. Ruminação rara na história do clube. No início de 2021 e depois, em ano de 2023, o Cruzeiro, de forma programada, sistemática, ele opta por usar o uniforme azul, que não era tradição do clube. O Palestra usa short branco desde o início. E assim foi na transição para o Cruzeiro. Todo azul ou então todo branco fica uma coisa muito sem graça. Todo branco você gosta? Não. É, mas tem uma goleada histórica em que o Cruzeiro tava todo de branco. Seis para o Cruzeiro, um para o Atlético. E não para por aí. O Cruzeiro usou o uniforme todo branco em algumas partidas emblemáticas da história. Exemplos, Campeonato Brasileiro de 1966 contra o Santos. E assim como a primeira Copa do Brasil, em 1993, contra o Grêmio no Mineirão, é uma espécie de amuleto. Deixa eu fazer um teste. Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho, só para ver uma coisa. Olha, até que não ficou muito ruim. Para domingo, não dá para trocar. E a combinação escolhida, com camisa azul, short e meião brancos, ainda não deu sorte em 2023. Foram três jogos. Empate com o Democrata de Sete Lagoas no Campeonato Mineiro e derrota em dois clássicos. Contra o América na semifinal do estadual e o Atlético no Brasileirão. Eu vou bater três vezes na madeira quando eu chegar em casa. Eu não vou muito pela superstição, não. Se é meião branco, se é meião azul, tem que mostrar raça com o clube. Não deu sorte outras vezes, mas dessa vez vai dar sorte, com certeza. Com que roupa eu vou?